Olha o povo não quer mais da família de Saruê, viu? Me diz com quem tu anda que eu digo quem é tu Quem anda com ficha suja tá no meio do bando Nem candidato pode ser e quer dar uma de bozão Sai pra lá ô Saruê, o povo não te quer mais não Ô sai pra lá ô Saruê, sai pra lá ô Saruê Ô pula muro, o povão não quer você Sai pra lá ô Saruê, sai pra lá ô Saruê Ô ficha suja, o povão não quer você Ô sai pra lá ô Saruê, sai pra lá ô Saruê Ô pula muro, o povão não quer você Ô sai pra lá ô Saruê, sai pra lá ô Saruê Ô ficha suja, o povão não quer você Ô ele achava que era dono da cidade Mas o povão, o povão acordou E não quer mais de jeito nenhum, de jeito nenhum Me diz com quem tu anda que eu digo quem é tu Quem anda com ficha suja tá no meio do bando De candidato pode ser, quer dar uma de bozão Sai pra lá ô Saruê, o povo não te quer mais não Sai pra lá ô Saruê, sai pra lá ô Saruê Ô ficha suja, o povão não quer você Ô sai pra lá ô Saruê, sai pra lá ô Saruê Ô pula muro, o povão não quer você Ô sai pra lá ô Saruê, sai pra lá ô Saruê Ô pula muro, o povão não quer você Ô sai pra lá ô Saruê, sai pra lá ô Saruê Ô ficha suja, o povão não quer você Ô vai perder Se entrar perto o povo não quer mais não quer mais